Pra ser um pegador agora, vou ensinar No meu risco é de pulo só pra poder começar As mina tão na pista, já vou me preparar Até o fim da noite, duas, três eu vou pegar Pra ser um pegador você não pode macilar Tem que jogar com tudo e nada de blá 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 Pegador esperto, nunca amiga sem mulher Se for aí galera, eu vou mostrar como é que é Sou pegador, sou pegador, sou pegador, não mole não Já tô aqui na área, já vou botar pressão Sou pegador, sou pegador, sou pegador, não mole não As tchutchu daqui se cuide, o pegador é carinhão Pegador é carinhão Sou pegador, sou pegador, não mole não Sou pegador, não mole não E aí